GALERA 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 Aos amigos, José Mauro Cata Preta e família, muito obrigado pela presença aí, viu? Muito feliz. Taze, Michele, toda a galera aí, obrigado, viu? Aliás, doutor José Mauro, doutor Taze, doutor Michele, né? Eu não vou esquecer disso não, né? Pode deixar. Obrigado pela presença, viu? É muita gente que a gente gostaria de agradecer, nós não vamos lembrar. Meus amigos, Fernando Giel, Gui Giel, tá todo mundo ali. Obrigado mesmo ao Marco Aurélio, ao querido Robinho de Souza, obrigado. E o negócio agora é todo mundo embora, acabou a manhã e o dia dos namorados, vocês arrumam o namorado de cada um aí, fica tudo bem? Olha, quem chegou aqui acompanhado, tá tudo certo, tá tudo bem. Agora aquele que tá indo embora sozinho, arrume uma namorada hoje pra curtir amanhã o dia dos namorados. Dá tempo de comprar presente, dá tempo de sair pra jantar, dá tempo de assistir o show do Vander Lee aqui, viu? Eu só tenho a agradecer do fundo do coração a presença de cada um que saiu de suas casas pra curtir essa noite com a gente aqui. Vocês nos honraram demais. Um beijo no coração, muito obrigado mesmo. Valeu! Sem palavras pra agradecer o carinho de vocês. Chapinha e Cida, um grande abraço, nossos amigos. Estamos partindo com o coração cheio de saudade, levando a melhor impressão de vocês, guardada do lado esquerdo do nosso peito, no nosso coração. E aguardando a oportunidade de voltar a cantar em Belo Horizonte em breve, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. E antes de ir embora, nós queremos cantar só mais uma canção. Uma canção que é especial pra nós, assim como vocês são especiais pra gente. Essa canção mudou a nossa história. Porque a gente já tinha uma carreira muito linda aqui em Minas Gerais. Cantando terça no observatório, domingo no café Cancun. E eu amava fazer aquilo. Mas Deus, como é poderoso pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Pôs uma canção no nosso caminho. E essa canção mudou a nossa história. E eu queria cantá-la com vocês agora. Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura. Estou fora da sua vida. Estou fora da sua vida. Eu já fui. Quero a minha liberdade. Posso até sentir saudade. Sei que custa dominar o coração. Mas meu amor não dá mais pra você. Tanto faz, eu me entrego. Já fui. Eu quero a felicidade. Eu quero a felicidade. Eu quero saber na verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto. Me arremate pra você. Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura. Estou fora da sua vida. Eu já fui. Quero a minha liberdade. Posso até sentir saudade. Sei que custa dominar o coração. Mas meu amor não dá mais pra você. Tanto faz, eu me entrego. Já fui. Eu quero a felicidade. Saber na verdade quem gosta. Quem sabe cantaria com você. Eu vou fazer um... Eu prefiro que seja você. Faz uma vez, Péu, Péu. Eu vou fazer um... Obrigado, gente. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se ele assim nos permitir. Valeu, Belo Horizonte. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto. Me arremate pra você. Fiquem com Deus. Eu vou fazer um leilão. 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 Obrigado.